O governo federal, através do ministro da economia, senhor Paulo Guedes, já tentou diversas maneiras de conseguir recursos para bancar este programa social. Agora ele investe pesado contra BPC e abono salarial. Nós fizemos vídeos dizendo que o senhor ministro Paulo Guedes já pensa também em congelar aposentadorias e pensões que recebem acima de um salário mínimo. Então vejam, um dos grandes impasses do programa social Renda Cidadã que chega para substituir o programa Bolsa Família é a forma de financiamento que será usada neste programa. Governo não tem dinheiro para bancar o programa. O que vem do próprio Bolsa Família não é suficiente e agora o governo investe contra o abono salarial que é do trabalhador e o BPC barra LOAS, benefício de prestação continuado da LOAS, lei orgânica de assistência social. A equipe do governo federal almeja abrir um espaço de 45,4 bilhões de reais no orçamento para bancar a ampliação do novo programa que nada mais é que uma atualização do programa Bolsa Família. Para resolver este impasse, diversas alternativas já foram planejadas. Entre elas, usar o dinheiro do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. Usar o dinheiro dos precatórios. E agora, novamente, investir contra direitos dos trabalhadores, no caso, o abono salarial e também no BPC barra LOAS. Vejam que na última terça-feira, dia 6, por exemplo, o ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, se encontraram em jantar. A pauta foi o financiamento do programa Renda Cidadã, que busca formas para não furarem o teto de gastos. E agora, o foco, trabalhador e BPC barra LOAS. O ano passado, o ministro Paulo Guedes tentou diminuir o valor do benefício do BPC barra LOAS de 1.045 reais para 400 reais. Mas não conseguiu. Novamente, agora, ele investe. Entre uma conversa e outra do senhor ministro Paulo Guedes com os presidentes da Câmara e do Senado, a sugestão que apareceu para bancar o Renda Cidadã é realmente nova. Vejam bem, o primeiro passo seria interferir na responsabilidade para pagamento do auxílio-doença ao empregador, que abateria o valor da contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social. Quando um trabalhador solicita um auxílio-doença para se afastar da empresa, os 15 primeiros dias são pagos pela empresa. A partir do 16º dia, o INSS assume. O que o ministro e a sua equipe querem é que as empresas assumam isto, em vez de o INSS. E depois, as empresas abateriam para o INSS. Outra alternativa do ministro Paulo Guedes seria elevar o tempo mínimo que o empregado com carteira assinada precisa trabalhar para ter direito ao abono salarial. Vejam que trabalhadores com carteira assinada que recebem até dois salários mínimos, Se estiverem inscritos a partir de cinco anos no PIS barra PASEP, recebem o abono salarial. Neste caso, o governo federal quer mudar estas regras. Também seria inconstitucional, porque neste caso estariam mexendo com o dinheiro do trabalhador. E o abono salarial está na nossa Constituição. Teria que mudar através de uma PEC, proposta de emenda à Constituição. A ideia do ministro Paulo Guedes é mexer na forma de pagamento do abono salarial. Vejam que se a pessoa trabalha dois meses no ano anterior, ela tem direito a dois dozeavos em abono salarial a ser pago no ano de exercício. O governo quer mudar isso, que o trabalhador só teria direito a partir dos seis meses. Então, mexeria na forma de pagamento do abono salarial. Esse dinheiro, como falamos, não é da União, é do próprio trabalhador. E a terceira, provavelmente a mais cruel dessas medidas, seria uma mudança na regra do BPC, Benefício de Prestação Continuada. O governo federal ainda não disse, não mostrou quais seriam essas mudanças nas regras para concessão e provavelmente na manutenção do BPC. Então, como vocês podem ver, o governo federal não dá sossego a aposentados e pensionistas do nosso país. Mesmo em meio a uma pandemia, nunca é demais lembrar ao governo federal que aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, BPC, em sua maioria, estão sustentando as suas casas. É o dinheiro das aposentadorias, pensões e BPC que estão sustentando. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão sem nenhuma renda, se socorrem na casa do pai, na casa do avô. Em vez de ajudar, o governo federal quer mexer em direitos, como é o caso do abono salarial, como é o caso do BPC Barra Loas, como é o caso das aposentadorias que recebem acima de um salário mínimo, dentre outros. Tudo isto para bancar um programa social, com o nome de Renda Cidadã, com o intuito único, na reeleição de 2022. Gostaria de perguntar ao governo federal, se realmente for mexido em tudo isso, se ele teria os votos de 35 milhões de aposentados e pensionistas desse país e dos seus familiares. Do BPC são 4 milhões e 600 mil. Então, seria descobrir um santo para cobrir outro, sem contar na inconstitucionalidade, que é mexer no dinheiro do trabalhador para bancar programas sociais do governo federal. Como vocês puderam ver, é uma nova investida. O governo federal agora só pensa na reeleição em 2022, criando o Renda Cidadã. Provavelmente o governo pense que criando esse programa esteja reeleito. Eu duvido muito que um aposentado ou pensionista, que teve o seu benefício congelado, ou um beneficiário do BPC que teve o seu benefício afetado, pelo senhor ministro Paulo Guedes, dê o seu voto ao presidente Jair Bolsonaro em 2022. Eu duvido muito. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Muito obrigado a todos.